RITA O FOGO APAGA E NÓS NÃO PETA RITA O FOGO APAGA E NÓS NÃO PETA, E RITA O FOGO APAGA E NÓS NÃO PETA O CACHIMBO DA UNIÃO, VEJA SÓ COMO PARPITA O MEU POBRE CORAÇÃO, VOCÊ TÁ FAZENDO FITA PRA NÃO DÁ DEMONSTRAÇÃO, MAS EU SÉ QUE TÔ MORANDO DENTRO DO SEU CORAÇÃO, NÃO, 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 NÃO RITA BEM VEM DÓ, VEM PERANTE MIM TEM DÓ RITA BEM VEM DÓ, VEM PERANTE MIM TEM DÓ TODO O MUNDO TEM AMOR, SÓ EU QUE VIVO SÓ TODO O MUNDO TEM AMOR, SÓ EU QUE VIVO SÓ RITA O FOGO APAGA E NÓS NÃO PETA O CACHIMBO DA UNIÃO, VEJA SÓ COMO PARPITA O MEU POBRE CORAÇÃO, VOCÊ TÁ FAZENDO FITA PRA NÃO DÁ DEMONSTRAÇÃO, MAS EU SÉ QUE TÔ MORANDO DENTRO DO SEU CORAÇÃO, MAS EU SÉ QUE TÔ MORANDO DENTRO DO SEU CORAÇÃO, MAS EU SÉ QUE TÔ MORANDO DENTRO DO SEU CORAÇÃO, PRA NÃO DENTRO DO SEU CORAÇÃO, MAS EU SÉ QUE TÔ MORANDO DENTRO DO SEU CORAÇÃO, PRA NÃO DENTRO DO SEU CORAÇÃO, MAS EU SÉ QUE TÔ MORANDO DENTRO DO SEU CORAÇÃO, Quando eu vim de Bom Jardim, saudade Eu passei por Arantina, saudade Eu fiquei numa menina, saudade E também ficou em mim, saudade Tem luar, lá no meu sertão tem luar Tem luar, lá no meu sertão tem luar Alegre da beira da água, saudade Chora a terra em que nasceu, saudade Eu também fico chorando, saudade Um amor que já foi meu, saudade Tem luar, lá no meu sertão tem luar Tem luar, lá no meu sertão tem luar 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 Vou voltar a Arantina, saudade Pra beber água na mina, saudade Não é sede, não é nada Saudade, saudade É saudade da menina, saudade Tem luar, lá no meu sertão tem luar Tem luar, lá no meu sertão tem luar 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 Aqui na cidade, grande saudade Saudade, de saudade eu vivi, saudade, vou formar pra minha terra, saudade, pra morrer onde eu nasci, saudade, tem luar, lá no meu sertão tem luar, tem luar, lá no meu sertão tem luar.